Quando o professor ensinava pra nós, ele não ficava de partifaria, né? Era tão bom, aprendiam juntos. É verdade. Ah, é verdade. Saudade de você, Sakura. Tô com saudade de você, não. Tô com saudade de você, não. Sai fora, emo. Professor! Meu Deus do céu. Minha querida, você não tem pai, não? Quem te deixou vim igual uma puta pra escola? Puta! Ô, Naruto, ô, Naruto, fracassado. Ah, não. Esse aqui não. Cala a boca, eu tive que atrasar também, eu vi você. Tá escondido. O que aconteceu com o cachorro? Tem um cachorro. Senta a sua cadeira aqui, vai logo. O Kakashi! O Kakashi! O Kakashi! O Pitbull! Qual foi, Date-Bairi? Tá melhor? O que foi o cachorro do caralho que você quer, o palhaço? O Pitbull tá torto. Tá dando escolher hora. Cê... É... Acho que ele não tomou o gardenal dele hoje. Todo fute, é cachorro, é cachorro. É sarna, é sarna. Ó, Kakashi, Kakashi, eu vou ensinar o meu plano, pra mim fazer a minha vingança. Estou fazendo a minha vingança, cara. Ó, primeiro, eu vou atacar. Um Kakashi nem sei, ó. Doi, irmão. Cala a boca, cachorro. Que isso? Cachorro, cabalho. Para de chutar o cachorro, criança, pede, vem cá. Eu não sou, eu não sou. Eu tapei na cara, só bora. Ai, que pesado. Que isso? Senta lá, capeta. Ei, Sass, que eu pensei que você era inteligente, você tá ficando burro. Cala a boca, rapaziada. Tudo fracassado. Galera, como vocês sabem, hoje... A nossa... Eu sei que é nossa... A línguinha, a línguinha dele. Tem uma luna especial nova, que é aquela cega do caralho lá. Do clã dos Ryuga. Ai, Asquerosa! Você já ouviu falar do Sasuke baiano? Solteira? Olha, seu filhão. Você é meu, Sasuke. Bate com o Sasuke. Bora, toma, toma. Segura tua mulher. Se ela vier te bater, tu pega a bolsa e faz assim, ó. Ai, na boca dela. Nada. Me atacou. Sua amiga tá solteira. Ela? Não, não tá não. Tá sim. Tá me olhando por quê? Quer me dar? Não, não quero dar. Eu quero a tua amiga. Eu tô perguntando pra ela. Minha prima. Não tá não. Ela foi embora. Ela é meio tímida. Ficou com medo de ti. Eu também tenho outro testudo aí, que deu um medo pra ela aí. Eu não testo de... Já se olhou no espelho? Minha testa é linda, ó. Ó. Olha que linda. É, é toda oleosa. Fasuke, eu sou a Inu e a Manaka. Toma. Você tá Inu o quê? Meu nome? Meu nome é Sasuke Uchiha, mas conhecido como o Baião de Dois. Fasuke, o último dos Uchihas. O último baiano da vida. Também tem isso. Tá em extinção já. Você quer descobrir o segredo dos ninjas? Para. Ai! Eu não sou... Eu não sou... Toma. Olha. Eu vou vingar. Eu vou me vingar. Eu sou vingativo. Lagatixa, aí, ó. Seu branquelo. O branquelinho, aí, ó. Ô, Sasuke. Você vai deixar aqui pra ficar se esfregando na perna da Sakura? A Sakura gosta? Calma aí. Fica paradinho aqui. Ele vai engraxar. Aí, galera. Olha pra eles aqui. Aí, ó. Vou dar aula aqui nesse quadro aqui agora. Gastei, Landa. Vai, vai. Sou filhada. Ó, sou professor, hein, ô. Descura. Ei, faz muito nome, ó. Ó, me dá um pouquinho. Ó, amigo, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Perna, perna. Júcho. Calma, 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 calma. Tá no silxo. Alguém. Alguém me ajuda. Calma aqui, mano. Calma aqui, mano. Biscoitinho, biscoitinho. Vem, vem. Vem aqui, ó. Biscoitinho aqui, vem. Isso. Deixa eu levar o meu pé. Ó, o cano quebrou. O cano quebrou. Que cano? Hum. Ó. Legal. Saudade. Saudade, Naruto. Bacana, hein? Tenho muita saudade desse tempo. Também. Saudade, né? Saudade desse tempo. Eu também tenho muita saudade. Quando o professor ensinava pra nós, ele não ficava de partifaria, né? Era tão bom. Aprendia juntos. É, verdade. Saudade. Ah, é verdade. Saudade de você, Sakura. Foda-se. Tô com saudade de você, não. Tô com saudade de você, não. Sai fora, emo. Só um cheirinho no seu cangote. Só um cheirinho. Não quero, gato. Bora. 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 Só um cheirinho. Tô com saudade de depressão aqui nessa sala. Nossa senhora. Eu sou o Sasuke. Eu sou o Sasuke baiano. Ei, Sasuke. Eu tenho uma proposta pra você, hein? Uma proposta pra você é muito boa. Fale. Fale, Naruto. Eu tenho duas coisas pra você. Meu pito e essa kunai. Um dos dois vai entrar. Vamos ver aqui. Nenhum dos dois. A sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que quando ela cai, dá pra escutar ela caindo duas vezes. A sua mãe é tão morta que ela tá enterrada. A sua também. A mãe deles também está morta. Para. Para, cachorro. Você para de gadear a luna nova, seu sem-vergonha do... Vai, otário. Você para, hein? Aprende a ser ninja de verdade, otário. Ela que deu em cima de mim. É. Ela que deu em cima de mim. Ela falou que eu era bonitinho. Aham, sei, sei. O caralho que que foda, mano. Que fodei. Caralho. Toma, otário. Caralho. Eu vou falar com ela. Eu li no Twitter dela que ela gosta do Naruto, ô bubo. Não, mas eu sou melhor que o Naruto. O Naruto é fracassado. Eu sou bem melhor que o Naruto. Viu que o virgem, né? O Cacau se vai me atacar. Vem, moleque engraçado. Acho que é melhor a gente ficar, viu? É verdade, não, né? Não, não. Não, não. Vem, Cacau se... Você quer ver? Você quer anotar comigo? Vamos debaixo, tá? Eu esqueci que eu sou ninja. Quer sair no pau comigo, padrasto? Quer sair no pau comigo, padrasto? Você quer sair no pau? Cadê o saco? Eu vou pegar ele na porrada. Vem. Vem cá. Cheguei. Vai. Eu quero pegar meu gato. Ai, só deu meu pito. Só deu meu pito. Ah, merda. Cheira meus ovos aqui. Cheira meus ovos aqui, vem. Cheira meus ovos. Cheira meus ovos. Cheira meu gato. Cheira meus ovos. Tá sacanagem. Achou. Achou. Tem que mostrar queimando, Naruto. Prégua. Prégua. Por favor. Filho da p... Kakashi, Kakashi. Kakashi sensei. Olha ali. O que você quer, cara? Olha ali. O que é isso? Você tá muito alta. Por isso que eu tô na composta. Você é autista, ó. Calma, olhar aquele autista ali ou os cones? Ai, filho da... Ai, filho da... A vingança. Eu falei que eu sou vingativo. Eu já falei que não pode usar juts no meio da aula. Por que você fez dois juts no cone da sombra ali, ó? Você é palhaço. Eu não sou... Você é um cone. Olha, ele é o único professor que gosta do aluno. Olha aqui o aluno dele lá. Me daram no seu cu, Sasuke. Cala sua boca, Naruto. Ei, Sasuke. Olha, gente. Quer resolver a diferença? Eu sou o Sasuke. Sou ninja, hein? Toma aí. Olha lá o Sasuke. Olha lá o Sasuke. Briga! 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 Não vai ser o olho, não. Não vai ser o olho, não. Eu te odeio, cara. Eu te odeio, cara. Eu te odeio, cara. Eu te odeio. Para! Eu te odeio. Acabou. O Naruto ganhou. O Naruto ganhou. Ele é o protagonista. Olha, Naruto. Eu sou o Sasuke. E o Tiha, eu sou descoladinho. Não falo com as meninas. E elas querem dar pra... Alguém me... Alguém me se ajuda. Meu Ed. Mano! Mano! Que é isso? Eu me tacou no meu... É o que eu quero! Que é o que eu quero! Junto no desktop! Não! Que é isso? Ai você quer matar o garoto? Matou! Matou! Matou ele, matou! Transcrição e Legendas Pedro Negri